Música Trabalhador aposentado não tem direito adquirido de manter o plano de saúde empresarial. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. O repórter Rafael Porfírio tem mais detalhes. Boa noite, Rafael. Muito boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, no caso julgado, o STJ aceitou as alegações da Sul América Seguro Saúde e confirmou que as alterações contratuais dos planos de saúde coletivos empresariais podem alcançar trabalhador aposentado que optou por continuar com assistência médica. Segundo a operadora do plano de saúde, a mudança da modalidade pós-pagamento para pré-pagamento foi a saída encontrada para redução de custos e riscos. Mas o ex-funcionário da General Motors queria que seu plano de saúde fosse mantido nas mesmas condições de cobertura assistencial e de valores da época que ele trabalhava. Para o relator, ministro Vilas Boas Cueva, não há como manter o contrato feito antes da aposentadoria se não houve má fé da empresa ou vantagem indevida de uma das partes para prejudicar a outra. William, é com você. Obrigado, Rafael.